Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um SMR e hoje você vai fazer um spa facial. Desculpa os ruídos de fundo, mas eu não vou ter outra hora pra gravar e nem outro dia da semana nessa semana porque estão acontecendo algumas coisas e eu tenho que ir atrás desses compromissos. Mas como eu prometi hoje sábado, tô gravando hoje agora de manhã, ok? Então o nosso horário hoje é diferente, tô aqui de manhã, pode se deitar aqui ou sentar aqui na minha frente. Eu vou começar a fazer uma massagenzinha aqui. Como a gente faz tipo uma massagem linfática, porque desacumulam os resíduos que não fazem bem pra pele. É o mesmo que a gente faz massagem com o corpo. Então a gente faz... Isso. Levanta a bochecha e solta. Isso. Eu vou começar com essa pinça. A gente tirar esses pelinhos que estão fora do lugar que nascem. É, não, essa não dói nada. Essa daqui, ela é especial. A gente até relaxa quando tira com ela. Então, fique tranquilo. Ela é uma nova. Ó. Vamos lá. Beleza aqui. Beleza aqui. Beleza aqui. Beleza aqui. A minha também, olha, eu preciso fazer com a minha. Então, eu já tô fazendo de vocês aqui. Isso. Muito bem. Essa é a parte que menos dói. Tô brincando. Essa daqui é a parte mais chatinha. Eu fiz como o primeiro, porque assim a gente já fica livre, né? Agora, eu vou começar a limpar aqui tua pele. Eu vou utilizar esse daqui, que eu gosto muito, pra tirar os resíduos. Porque uma pele suja ninguém merece, né? E um espanho facial, às vezes, tá muito bom pra gente relaxar. Então, eu vou abrir aqui. Espanhol. Ok. Então, vamos lá. Feche os olhos. Nos olhos fica acumulado, né? Mais sujeira. A gente tem bastante sujeira, né? Aqui, ó. Esse é um paninho muito macio. Olha, ele dobrou. Ele é muito macio. Aqui na testa. Agora sim, tá limpinho pra gente fazer um pouco de argila pro seu rosto. Eu vou passar essa argila. É uma argila branca. E eu gosto muito dela, porque ela deixa a pele bem sequinha. E aí. Olhem. Olha. Ah. Olha. Olha. Olha, a cor dela é assim, ó, branquinha. Tá vendo? Tá vendo? Então, eu vou passar em você, tá? Olha, ela é assim, vou passar aqui. Então, fecha os olhos. Isso, a gente espalha bem, fazendo movimentos circulares. Isso. Agora, a gente espera três minutinhos, ela fazer o efeito, entrar nos poros, limpar todas as impurezas da sua pele. Eu te garanto que o resultado vai ser muito bom. Deixa bem sequinho, bem limpinho. Então, é isso. Três minutinhos. Enquanto os minutinhos vão passando, eu vou passar de pouco... É uma esponjinha, que eu vou fazer, tipo, uma esfoliação. Ela é assim. Tem uma esponjinha, ó. Toc, 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 toc. Bem vazia, né? Então, fecha os olhos, que eu vou sentar ela agora. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. 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 Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, toc, toc. Essa pontinha aqui é pra dar precisão. Pra dar mais precisão. Na nossa esfoliação aqui, a gente vai tirando toda argila. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, toc, tuc, toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, toc. Toc, toc, toc. Tá até muito bonitinho. Ela é branca, então você tá parecendo um fantasminha. Pronto. Agora que deu os nossos três minutinhos, eu vou tirá-la, tá? Com um paninho e um pouco de água. Olha o paninho. A gente pega agora e limpa, tira todo o excesso. Fecha os olhos. Isso. A gente tira aqui da testa. Do queixo. Aqui é onde é mais difícil. Isso. Ok. Tá limpinho agora aqui no nariz. Pronto. Agora você vai passar esse gelzinho finalizador pra dar um cheirinho e dar um tipo aloe vera, que ele é refrescante, porque agora os seus poros estão limpinhos. Então você vai passar. Vai deixar ainda mais, mais ceguinho, mais hidratado. Também vai passar. A gente chacoalha um pouquinho pra misturar os componentes. Isso. Bem misturado. Bem misturado. Ai, que delícia de gelzinho. Ai, que delícia de gelo. O queixo da Shawn. Eu vou deixar esses olhinhos. Esse aqui a gente aplica. Esse a gente aplica com batidinhas. Assim Porque se espalhar Não faz o efeito Tem que ficar dando batidinhas pra entrar nos poros Pronto Prontinho Sua pele tá muito, muito linda Delicada Feito um spa facial E a gente tem outros pacotes De spa Esse foi o mais simples Eu estou abordando mais pacotes Se você quiser É só ir na recepção Que a gente fecha mais outros pacotes Mais completos, ok? A gente faz uma esfoliação Uma limpeza mais completa Até com direito A câmera piercing Que é uma massagem com um pincel Ok? Mas agora fica pra próxima Porque o meu horário tá apertado Mas é isso Eu espero que você tenha gostado do resultado Bom É isso Espero que você tenha gostado E eu te vejo em breve No nosso próximo spa Beijo E até o próximo dia Tchau 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 Tchau.